Eu apoio a Chapa 1 pela integridade desse grupo, pela confiança conquistada ao longo de tantos anos. Por isso eu peço o apoio da categoria, para que a gente mantenha essa força e mantenha esse grupo que tanto faz o nosso movimento continuar com essa vitória que faz de Duque de Caxias esse município que inspira tantos outros no nosso país.